Fala galera, sejam bem-vindos a 2Players Full Sandálias, estamos aqui mais uma vez com um vlogzinho, uma análise rápida de uns filmes que eu vejo, né, que eu posso recomendar vocês tirarem minhas opiniões aqui, né, eu posso falar de vlog, o vlogando, sei lá, Sandaglando, sei lá, o nome, nunca pensei no nome, então, meu nome é Sandálias, sejam bem-vindos a 2Players e o nome do filme é Um Bom Gigante, Um Bom Amigo Gigante, achei o filme, assim, bem interessante, é baseado em uma história de um livro, se não me engano, e é um filme interessante, o filme mais voltado para o público infantil, onde o BGA, que é esse gigante aqui, que não é tão grande assim, ele é grande, mas não é tão grande assim, chama BGA, a menininha vira amiga dele, uma amiga inseparável dele, onde ele é capaz de, tipo assim, conduzir sonhos, fazer sonhos, ele consegue capturar sonhos, né, tipo, carros, coisas assim, sonhos, depois ele consegue misturar, fazer pesadelo, ou fazer um sonho bom, para quem ele quiser, ele consegue fazer, ter esse poder, digamos assim, né, e só que tem outros gigantes, são malvados, que moram ali perto da casinha dele, né, que ficam indo atrás dele, e pedreando ele, fazendo bullying nele, e ele não faz nada contra isso, mas ela, a Sofia, que é a menininha, né, acaba aos poucos ajudando ele, né, porque ela, tinha amantes, tinha medo dele, queria fugir, né, e ela acaba não fugindo ainda bem, senão ela ia ser comida pelos gigantes malvados, daí ela acaba ajudando ele a se impor, né, contra esses gigantes, e no final do filme, ela apresenta o gigante, né, ela tem um plano, de fazer um sonho, um pesadelo para a rainha da Inglaterra, é, mostrando o BGA como um bom gigante, e os outros como gigantes malvados, comendo as crianças, que de tempos em tempos, eles iam na cidade e pegavam algumas crianças, né, para se alimentar, para comer mesmo, e as crianças sumiam, ninguém sabia o porquê, acontecia isso, daí ela faz isso, e o BGA faz um pesadelo, ela descobre isso, daí a Sofia aparece lá na casa da, no departamento, acho que era no departamento da Inglaterra, lá, não sei, onde que é exatamente, e lá, e apresenta o BGA, ele vai lá, apresenta algumas coisas da cultura dele, né, uma bebida que ele fez, aí que tu peida, quando bebe, um peidão muito louco, é, e as comidas, as coisas, ele vai lá e come, daí depois ele leva o exército inglês, né, para onde ele morava, lá para pegar os gigantes malvados, e jogar numa ilha sozinha, porque eles tem medo de água, então os gigantes ficam presos naquela ilha para sempre, porque eles não conseguem, eles tem medo de água, tem medo de chuva, de água, qualquer coisa, eles tem medo, se apavoram, se cagam de medo, mostra um pouco de paradigma que os gigantes são bobão, bobalhão e tudo trouxa, né, é, faz o que, então daí é coisa de filme, se é um filme mais infantil, não é tão pesado o filme, recomendo vocês a ver, é um filme divertido, de se ver, uma história, assim, envolvente até, né, onde você até cria um carisma pelo gigante, cria um carisma pela menininha também, que é um pouco chata no começo, depois ela fica legal, mas eu gosto de curtir o filme, foi muito bom, recomendo a todos vocês a ver aí, preferência ver com uma criança por perto, que ela acha que ela vai gostar mais ainda, né, eu gostei, praticamente eu vi sozinho, mas eu gostei muito do filme, então é isso galera, recomendo vocês, não se esqueça de se inscrever e até mais!